E bora pra mais um vídeo no canal, né, meu amor? Isso mesmo, estamos em São Paulo, fomos convidados pra ir no SBT, no programa Chega Mais. E daqui a pouco a gente vai sair, né, vamos tomar um café e vamos mostrar o nosso dia pra vocês de como é tudinho lá no SBT, tá bom? Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, que nós temos uma meta, né, meu amor? Vai ter 100 mil inscritos até o final do ano e você vai nos ajudar nisso aí. Então vem com a gente! Não tô maquiada nem nada, porque lá no SBT tem maquiador, né, meu amor? Isso mesmo. Olha, estamos bonitos, dois gatos, coloquei um sapato, aí que tem uns acessóriosinho, tá bonito, né, meu amor? Linda! Vamos lá tomar um café? Agora! Então vamos! Agora vai tomar um café, né, meu amor? Repor as energias, porque o programa vai ser longo. Vamos comer um ovo. Vou mostrar pra vocês um pouquinho do café. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E agora estamos indo pro SBT. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! É nóis! Como que é o seu nome? Lopes. O Lopes. O Lopes que tem 25 anos de casado e nunca brigou com a esposa. Graças a Deus. Esse é o cara. Tem quantos empregos? Três empregos. Olha, meu marido tem três empregos. Como que é o nome da sua esposa? Célia Lopes. A Célia Lopes é uma mulher de sorte, né, meu amor? Meu amor, abençoar. Três empregos não é pra qualquer um, não. Parece o pai do Cris. Estamos chegando, gente, ó Olha lá Já não vou mostrar mais pra vocês Chegamos Olha lá, amor Ai, eu me afiou Outro nível de glória Caraca, velho Olha A favela venceu Esse aqui é o pessoal que vai participar Não sei se vai participar do nosso programa Do programa que a gente vai participar Né Mas é tudo o pessoal que vai participar Aqui é onde faz cabelo, maquiagem Faz tudo Eu tô fazendo cabelo aqui, rapidinho Aí depois nós vamos fazer a maquiagem Daí aqui a favela venceu Vai fazer a maquiagem em mim A favela tá lá na sala No camarim Já estamos aqui onde o programa vai ser gravado, né, meu amor? Já estamos no estúdio Ó, vou mostrar pra vocês como que é A favela venceu aqui no ar Começou a comer, minha beleza Comi o bolo, né, que tinha uma feita maravilhosa A favela venceu aqui Aí eu vejo mais ou menos o que é Muito bem vindos aqui em São Paulo Primeiro resolvi a dor de cabeça e depois pagava amor, uma coisa cada vez. Cada uma das suas problemas, né? Isso mesmo. Agora, existe amor mesmo em aplicativo, doutora, é real isso. É real, pessoal, assim, como vocês... Aqui é a prova. É que vocês não passaram pela crise do sete ainda, né? Quando vocês chegarem, vocês... Vários comentários se passaram, são bons. E você acha que o aplicativo pode favorecer você se apresentar para a pessoa que tem gente que tem gente? É boa, amiga. É, é, tá bom. Tem algumas pessoas que falam a verdade, não é a maioria. Então, né, assim como raciocínio. Aqui, mas você acha que dá para falar coisas, né, quando você está no aplicativo? O fato de estar em um lugar, reduzido a um aplicativo, assim, só diretamente, como se tivesse... Só. O fato de estar em um aplicativo... Não é a maioria.